Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você ativar a opção de estar fazendo compras com cartão da Nubank apenas por aproximação Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFON Bom, vou estar vindo até o aplicativo da Nubank aqui no meu celular, logo em seguida após você ter ligado aqui dentro vai estar vindo em meus cartões Onde vai ter o seu nome do cartão, aperta em cima e logo após isso vai aparecer algumas opções, bloquear e configurar Você aperta em configurar e logo em seguida vai estar aparecendo a opção por compras por aproximação Como vocês estão observando está desligado aqui dentro do meu cartão e vou estar reativando ela apertando aqui do lado Vai aparecer ativar contas clientes, ative para permitir compras com aproximação Ativar e a partir desse momento já vou estar conseguindo comprar coisas com o meu cartão da Nubank apenas aproximando ele na tela da maquininha É uma configuração muito legal de você estar fazendo, sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal E até a próxima família JTECFON E aí